Já no entanto, já fazendo a limpeza entre uma agremiação e outra Pra gente ter a passarela livre, limpinha E aí a gente tem a participação de mais uma agremiação Gavião da Mata de Glória de Goitá Alô Gilson, é isso que eu vou abrir Um abraço A diretoria do Maracatu Gavião da Mata, nosso querido Gilson do Moimoro Um abraço Chegando, Antônio Paulo Sobrinho É a próxima fera a se apresentar aqui no nosso palanque oficial Olha que maracatu bonito Que cor maravilhosa São cores fantásticas desse maracatu da cidade de Glória de Goitá Também prestigiando e agradecendo o destino dos maracatus aqui na nossa cidade O destino que começou às oito e meia da manhã de hoje E é claro, a gente vai até pelo meu Pelo meu cromômetro aqui e pelo número de maracatu Passar até a noite Tem ainda o show da banda Canarinho aqui no palco Para encerrar a segunda bota do carnaval aqui na zona da mata Maracatu Gavião da Mata Vamos embora Olha a arma de baianas desse maracatu Olha pra aí pessoal É show papai A rocha se é É show bola Nino e Pereira estão encantados aqui com a baiana Tem muita baiana bonita Gavião da Mata Glória do Goitá A manobra completa Olha Antônio Paulo Sobrinho Uma fera Vem aí Everton Everton do Conguer É sobre esse dia também É o filho de Bojão O Gabião da Mata De Grória do Goitá Tá fazendo a sua manobra inicial E a gente espera O nosso palco O grande mestre Antônio Paulo Sobrinho Se via da doidita Naquela baiana dele E a gente espera Abertura 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 O Nazaré Você me esperou Meus torcedor Eu contei O Nazaré Você me esperou Meus torcedor Eu contei Meu prefeito Doutor Nino Não posso Esquecer você Meu prefeito Doutor Nino Não posso Esquecer você Abertura Cheatic Enquiteto Coisa Enquiler Coisa Al Cam Cortes A CIDADE NO BRASIL 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 Minha fama permanece O povo já me conhece Sabe que eu canto a verdade O povo já me conhece Sabe que eu canto a verdade Já virei celebridade Eu não sei dizer o tonto Meus fios de cabelos brancos Já é sinal de idade Gia já me deu dinheiro É o nome do senor É meu ato e minha dor Do escasnaval brasileiro Sou poeta seresteiro Vendo de noite ou de dia Sou poeta seresteiro Seja de noite ou de dia Jesus me dá alegria Vou ser mestre de santador Não é à toa que eu sou A força da voz Estava tão feliz da vida Pra ir pra leão de ouro De repente teve um choro Fez a viagem comprida Tão jovem perdeu a vida Isso eu disse a muita gente Tão jovem perdeu a vida Isso eu disse a muita gente Um poeta competente Já acabou sua alegria Se eu pudesse eu trazia Luciano No mal a mim Linha o vencedor tá triste Porque seu dono morreu Negrão é o filho seu Seu pai ali não existe Cresce ficou muito triste Só leva a vida a chorar Cresce ficou muito triste Só leva a vida a chorar Dona Zé Finha está Chorando a cada um minuto Carpina ficou de louco Uma morte de viagem Por aí andam os poetas Dizendo que é bonzinho Ainda a noite um bovinho Não aguenta meu ojão E só tem malcriação Digo isso todo dia E só tem malcriação Digo isso todo dia Meus torcedores diziam Eu não tenho a perreiro Que mandou mal o conselho Na bolsa, na coisinha Vai meu abraço a Neymar Quando eu canto ele é chamão Meu amigo Andresson Gosta de me respeitar Quando eu pego improvisar Você vê um grito meu Quando eu pego improvisar Você vê um grito meu